A convite da Ubisoft Brasil pude testar antecipadamente a operação Twin Shells e compilar de uma forma bem mais completa todas as novidades, desde mudanças de balanceamento, melhoria no anti-sheet, atualizações de qualidade de vida, ranking de 2.0 mais balanceada, stand de tiro enquanto você puja a partida, seed cup com novos alfapacks exclusivos, turbo nos drones e muito mais. Se você aguentou 3 meses de Operação New Blood, vem comigo que aqui está sua recompensa pra te animar. Nesse domingo rolou o painel de revelação da Operação Twin Shells e ele é muito importante pra esse vídeo. Primeiro porque o Carl Pazes, que é um dos diretores principais do seed, reconheceu que a New Blood foi abaixo do esperado. E também porque eles aumentaram o investimento no conteúdo do seed, e essas 3 próximas temporadas vão deixar bem claro isso pra gente. Antes de qualquer coisa, as datas. Hoje nessa segunda-feira começa o TTS da Operação Twin Shells exclusivamente no PC, e a temporada chega em todas as plataformas dia 10 de setembro daqui 2 semanas. Começando então pelas novidades mais importantes, o anti-sheet e a ranked foram atualizados. Uma informação muito importante é que além do Battle Y existem outros 6 métodos de detecção, desde estados muito altos, DDoS, botting, o sistema QB, enfim. A grande novidade da vez vai ser o fortalecimento binário, que é um sistema que serve pra confundir e dificultar ainda mais a vida dos produtores de cheats. O exemplo que nos foi dado é que imagine o seed como uma biblioteca. O que o hacker vai fazer é procurar por um livro específico na estante. O que esse sistema faz é mexer a posição do livro, alterar a estante que esse livro está e até mais, alterar a posição da biblioteca inteira pra dificultar ao máximo o trabalho dos hackers. A gente não sabe muito bem qual que foi essa metáfora do livro, se foi o código fonte do jogo ou alguma outra coisa, mas a promessa é que os cheaters sejam banidos mais rápidos. O negócio tá sendo levado tão a sério que foi dito que com a nova equipe de anti-sheet, os devs agora tem uma das maiores equipes de anti-sheet de qualquer projeto do mundo, cara, olha isso. A respeito da ranked, no lançamento da temporada no dia 10, o modo ranqueado vai receber uma novidade que o Christopher tinha comentado pra gente há algum tempo que iria chegar. Onde agora, quando começar a temporada, que você for pegar e jogar a sua primeira partida ranqueada, vai rolar um novo cálculo que vai utilizar todos os seus rankings passados em consideração, pra determinar melhor qual o seu verdadeiro nível de skill. E a promessa é que isso traga aliados e adversários mais equilibrados pra ter partidas mais justas. E uma outra pequena atualização que aconteceu é que agora o Fogo Amigo Reverso ele não é mais desativado automaticamente se você reanimar um aliado caído. Vai ficar nas mãos do jogador que foi reanimado decidir se o Fogo Amigo Reverso vai ficar ativo pra você ou não. E já aproveitando que a gente tá falando disso, o sistema de reputação tá sendo completamente refeito, cara. Desde interface, ações que alteram a sua reputação e tudo mais. Nesse novo sistema que tá sendo feito, apenas as suas ações vão implicar na sua reputação. As denúncias não verificadas pelo sistema não vão ser contabilizadas e a promessa é que a sua reputação só seja alterada com ações recorrentes e não se você sem querer destruir um gadget aliado. O lançamento final desse novo sistema deve rolar em dezembro na Season 4. A respeito de uma das novidades mais esperadas da Season, o Seed Cup chegou em modo beta. Durante a operação Twin Shells, os jogadores da América do Norte e Europa poderão testar esse modo beta. Então não, os brasileiros não estão incluídos nisso e o motivo disso é que os devs podem ser mais reativos e corrigir os problemas mais rápidos pra conseguir entregar a versão final também em dezembro na Season 4. Pra jogar o Seed Cup você vai precisar de mais 4 amigos. Você é obrigado a jogar em squad full com os mesmos jogadores até o final daquela copa. A primeira copa vai acontecer um pouquinho depois do início da operação Twin Shells e após o fim desse primeiro campeonato, uma nova copa vai ser realizada a cada duas semanas até o final da temporada. E a respeito de cheaters, no Seed Cup foi confirmado que antes do lançamento final do modo em dezembro na Season 4, o Seed vai receber um novo sistema de detecção de cheaters próprio pro Seed Cup, onde claro, todo jogo também vai se beneficiar disso. Onde se um cheater vencer o campeonato, ele vai ser banido e todas as pessoas que estavam com ele naquela mesma equipe registradas também serão proibidos de jogar o Seed Cup. E temos recompensas, óbvio, por jogar o Seed Cup. As recompensas são baseadas na performance do seu squad, mas você especificamente vai recebendo moedas competitivas, que você utiliza pra desbloquear os novos alfapacks competitivos com alguns itens exclusivos. Você pode utilizar as moedas ou pra desbloquear novos pacotinhos ou pra desbloquear algum item específico da coleção. E você recebe essas moedas jogando ou o Seed Cup ou partidas ranqueadas. E no início da Operação Twin Shells, todos os jogadores do console irão receber um pacotinho competitivo de graça. O modo beta vai ser muito importante pra eles equilibrarem tudo certinho antes do lançamento final. E caso você queira participar, basta escanear esse QR Code que tá aparecendo aí na sua tela ou acessar o link aqui na descrição. Que assim que surgirem informações da primeira Copa, você vai ficar sabendo disso. Falando de cosméticos agora, esses são os novos amuletos de ranking da Operação Twin Shells que a gente vai receber no final da temporada lá em dezembro. E sinceramente, um dos designs mais lindos que eu já vi. A recompensa pra quem alcançou pelo menos um ou um nessa temporada da New Blood é essa headgear do Castle. E a próxima headgear vai ser pra Twitch. O segundo e último pacote Elite da New Blood já tá disponível para o Jäger. Um pacote com temática mais espacial, com animação, com gravidade zero e tudo mais. O pacote já tá disponível na loja pelo preço padrão de 1.800 créditos R6 ou 1.620 se você for assinante do passe de batalha, com direito ao uniforme temático, novas skins de armas e uma nova skin exclusiva pro SDA do Jäger. E atualizações pós-painel de revelação. Além do Jäger Elite, tem também o novo pacote exclusivo do Bandit em parceria com o Daniel Medvedev. O pacote já tá disponível no jogo gratuitamente, inclui uniforme novo com detalhe ali nas mãos, skin de arma pra MP7 e amuletinho com a bola de tênis. O pacote vai ficar disponível de graça até dia 8 de setembro, depois disso apenas com créditos R6. Além do mais, o novo passe de batalha da temporada inclui skins pra Caveira, Kaid, pra nova operadora Scopus e uma skin lendária pra Solis como Medusa. Junto claro de skins de armas pra TCSG-12, M12, skin de drone e muito mais. Outras novidades cosméticas incluem também novas skins de time Tier 2 que não possuem uniformes, que é apenas a skin de arma, uma leva de novos itens no Marketplace e também o novo conjunto lendário do Membership. Inclusive agora dia 28 chega o item final da coleção do Ordem lendário que vai ser o uniforme dele, o que inclusive me lembra que a gente tá sorteando uma assinatura completa de 3 meses do Membership. Você durante toda a Twin Shells tem a oportunidade de ser um membro VIP no Membership com tudo que tem direito, skins exclusivas, passe de batalha gratuito e muito mais. Pra você participar, basta você se inscrever lá no nosso canal da Twitch ou se tornar membro aqui no nosso canal do YouTube, o resultado vai ao ar dia 10 de setembro revelando o vencedor. Boa sorte! Falando a respeito de balanceamentos novos, 3 operadoras estão sendo atualizadas. A começar com a Solis, que agora não consegue mais reconhecer o gadget que ela tá detectando, e apenas os gadgets no centro da tela são detectados. Ao ativar o Spec I.O. você só consegue ver um marcador mostrando que tem um gadget inimigo ali, e você só descobre o que é se você marcar o gadget. Essa nova marcação é chamada de Overclock, e assim que você usar o Overclock pra identificar o gadget, a bateria do Spec I.O. é totalmente recarregada. Mas os atacantes recebem um ícone na tela informando que eles foram marcados pelas Solis. Com a Docaeb, o que foi feito é que agora a Docaeb começa o round sem nenhuma ativação disponível da bomba lógica, e após 45 segundos ela consegue ativar a primeira ligação, depois disso você precisa esperar mais 45 segundos pra tocar a segunda bomba lógica. Dessa forma, de acordo com os devs, a Docaeb não fica tão irritante quanto hoje. A primeira ligação você consegue acionar a partir de 2 minutos e 15 segundos restantes de round, e a segunda ativação em 1 minuto e 30. E sempre ao receber uma carga nova, você vai receber um alerta sonoro. A respeito daquela ideia de acionar um telefone por vez, ou algo como ativação e área, não rolou. Mas os devs confirmaram que uma mudança maior pra todos os gadgets globais vai acontecer no futuro, e isso inclui mudanças na Docaeb, Jacal, Lion, Finca e vários outros operadores. A terceira da vez é a Nuk. O que foi feito aqui não chega a ser um rework infelizmente, mas é isso daí que vocês estão vendo. Agora o Hell ele não funciona na base de tempo e sim na base de ações, então o gadget da Nuk fica ativado infinitamente se você ficar andando com a operadora pelo mapa. Tipo, literalmente pode durar o round inteiro se você quiser. Só que a partir do momento que você começa a correr, pegar rapel, atirar ou fazer qualquer ação que não seja correr, a barrinha do Hell vai reduzindo bem rápido. Cada vez que você for desativando a barrinha ela vai aumentando um pouquinho mais, porém se você deixar a bateria acabar por completo, meu amigo, vão ser necessários simplesmente 2 minutos pra encher a barrinha de novo. Os devs também mencionaram que eles reduziram o recuo da FMG9 pra médias e longas distâncias, eu fiz ali alguns testes rápidos e nada demais, tá? Deu uma reduzidinha sim, mas nada que torne a arma mil maravilhas ou super utilizável com silenciador. E também vale ressaltar que os portões Surya da Aruni foram atualizados pra camuflar um pouco melhor pra beitar os atacantes. Além dessas 3 operadoras, agora quando o alarme de proximidade for ativado, ele não te dá mais notificação no HUD informando que foi ativado. Então se você colocar o alarme do outro lado do mapa pra fazer o pula-pirata com a C4 no recruta, por exemplo, você vai depender unicamente do som ou de algum teammate te passando cal pra saber quando acionar a C4. E por fim, agora foi removido o delay de ativação da Claymore. Então quando você passava por uma Claymore tinha ali meio segundo de atraso até ela ativar. Agora não, é instantâneo, você pisou na Claymore, ativou e explodiu na hora. E particularmente isso daqui ficou bem legal na prática, gera uma confiança bem maior nas Claymore agora. Falando de novas mecânicas e atualizações, agora na Operação Twin Shells foi removido a opção de iniciar o Siege pelo VUCA no Ubisoft Connect, infelizmente. Agora foi adicionado o DirectX 12 como opção padrão de inicialização e o DirectX 11 como opção alternativa. Finalmente após 9 anos, agora você consegue acessar o stand que tiro enquanto você procura por partida. Seja a partida casual, ranqueada ou do Seed Cup, você vai poder ficar ali treinando recuo, treinando dano ou acessando a pista 3 que agora foi atualizada. Ela recebeu uma nova opção pra você treinar contra bots pegando cover em diferentes alturas e distâncias. E essa é uma novidade bem útil pra ser sincero, viu? Agora você pode desativar o Motion Blur de dano no menu de opções. Quando você recebe um tiro, a sua tela fica com as bordas desfocadas. E se você passa mal com isso ou simplesmente não gosta disso, foi adicionada mais uma opção Arcade na aba de acessibilidade no menu pra você desativar isso. Daí a sua tela fica com bordas vermelhas quando você sofreu um disparo. A mecânica de visualizar a trajetória de pulo do drone, como a gente tinha comentado ali, ela foi adiada na surdina, mas os drones receberam uma grande atualização na Twin Shells. Agora ao segurar o Shift, você ganha ali um boost de velocidade e literalmente um turbo pro seu drone ir mais rápido. Você possui 3 cargas que podem ser interrompidas a hora que você quiser e cada carga leva 6 segundos pra carregar. É literalmente um nitrozinho ali pra você meter uma fuga ou conseguir salvar o seu drone. Esse sistema aqui vale pra todos os drones, tanto os convencionais, Clubs da Brava, drones de choque da Twitch e os Yokais do Echo também. Inclusive já tô até imaginando como que vai ser jogar contra um Yokai no Clutch com isso daqui. E sim, se tiverem cargas restantes, o Moz consegue utilizar esse boost com os drones hackeados também. Agora a nova tela de fim de partida que aparece após a tela de MVP, ela foi atualizada pra uma versão que você consegue ver os operadores 3D com uniformes e skins aplicadas quando for condecorar o seu time. Na tela seguinte, a página de recap da partida agora resume todas as informações em uma única tela. Aparece um relatório com detalhes do passo de batalha, pontos de ranking que você ganhou ou perdeu, chance de ganhar um alpha pack, credibilidade e XP obtidas, status dos desafios do passo de batalha, enfim. É uma tela bem mais completa e funcional. E a maior novidade da temporada, a Scopus. De volta lá do Rainbow Six 3 Raven Shield, Curigalanos está de volta por vingança. Afinal, em 2012, na missão em que Jared Morris, mais conhecido por nós como Deimos, ele explodiu uma cidade inteira, ele matou não só o seu melhor amigo, Daniel Bogart, e acidentou sem saber a Curigalanos. De volta, após 12 anos, ela trabalhou na concepção dos seus dois robôs, Talos e Colosso, que funcionam como seus porta-vozes. Por estar em uma cadeira de rodas, ela não aparece, e sim são eles quem aparecem dentro da partida. Enquanto um funciona como um operador ativo totalmente funcional, o outro opera como um gadget, com escudo de proteção ativado e com câmera passando em tela completa através dos seus olhos. A grande sacada da Scopus é que você pode pegar e ficar se teletransportando pelo mapa sem parar. Os robôs, eles utilizam uma tecnologia de link neural com a Galanos que os controla ali pelos controles da cadeira de rodas, e ela pode mudar o link neural com o robô quando ela quiser sem nenhum cooldown ou coisa assim. Você entra na câmera do robô inativo e faz a troca, simples e rápido. O único cuidado aqui é que você tem que ter o som, que ele é bem alto e dá pra ouvir quando você tá fazendo a troca, e também que o robô que vai se tornar inativo, ele precisa ter espaço suficiente pra acoplar um escudo, senão ele não funciona. A Scopus tem um HUD ali no canto da tela que vai informando se o segundo robô tá sofrendo dano, tentando ser hackeado, tá fitado por EMP ou coisa do tipo. E uma informação muito importante, não são duas vidas, ok? Você morreu no controle do robô primário, o segundo ele vai funcionar só com uma câmera mesmo e pronto. E por serem robôs, o Jakal tem um padrão de pegadas exclusivo pra ele traquear. Os robôs eles não respiram, então você pode ficar no meio de uma FNAT ativa ou avançar dentro de uma granada do Smoke sem sofrer um pingo de dano. O único problema que você vai realmente ter que se preocupar são os counters. O Thatcher e a Dokkaebi conseguem impedir que você troque de robô já que você não vai ter acesso às câmeras, a Aekyll consegue detectar tranquilamente a posição do robô inativo que tá funcionando como uma câmera, e a Brava consegue hackear e sobreaquecer o robô inativo. Ela precisa de 10 segundos pra conseguir destruir o robô por completo, o que é tempo suficiente pra você ser notificado disso, e trocar de robô pra cancelar o hacking da Brava a tempo. Como ele funciona como um escudo também quando ele tá ali inativo, é legal você trazer um Amai ou um Jäger da vida pra proteger o robô inativo, ou um Jammer do Mute ou Peste do Moz pra evitar a explosão dos rateros do Flores, ou algum tipo de surpresa desagradável. A nova arma da Scopus não é uma sniper, infelizmente, como a Ubisoft tava provocando, mas a PCX-33, que é a nova opção de Assault Rifle da Scopus, tá longe de ser ruim. É um rifle com 36 de dano, 745 de fire rate, 32 projéteis de munição e um recuo tranquilíssimo de segurar. Arrisco dizer que em tempos essa é uma das armas mais gostosinhas que já foram adicionadas. O kit da Scopus também é bem simples pra ser sincero. Ela é uma defensora 2-2 que possui a nova PCX-33 como primária, e a pistola P-229 como única opção secundária. Além de alarme de proximidade e granada de impacto como gadgets secundários. A Galanus não consegue juntar duas biribas em cada robô, o gadget secundário é compartilhado entre os dois robôs, mas a munição e a vida não. Então se você tiver supermeado com um de vida em um robô, o outro vai tá com a vida completa se ninguém tiver atirado nele, claro. É uma operadora bem criativa, e se você quiser detalhes mais aprofundados, já tem um vídeo completinho dedicado a mostrar todo o funcionamento da Scopus aqui no canal. A principal novidade em termos de modos de jogo é o Contra-IA 2.0. Agora finalmente a gente pode jogar na defesa contra os atacantes com inteligência artificial. O sistema ele continua o mesmo com o modo básico ou avançado, e os atacantes podem vir como Ash, Nomad, Thatcher, Thermite e Sledge, o core ali da equipe Rainbow, né? Enquanto isso na defesa a gente tem 16 defensores disponíveis pra gente escolher, incluindo também a Scopus. Não tem como você escolher se você quer jogar na defesa ou se no ataque, é uma partida completa e a cada dois rounds vira o lado pra você jogar. Eu usei bastante esse modo pra fazer o vídeo da Scopus e o sistema tá muito legal. Dá pros iniciantes pegarem muito bem a visão do jogo antes de começar as partidas multiplayer. Outra novidade são os presets de X1 na personalizada. Pra facilitar ali os momentos de 1v1 e já ter tudo pronto, existem agora duas opções. O preset de partida rápida com 6 rounds, onde o primeiro que fizer 4 rounds vence a partida, 1 round de overtime, troca de lado todos os rounds e com todas as opções de mapas disponíveis. Ou você tem um preset de partidas longas, onde vão ter 14 rounds e o primeiro que vencer 8 rounds vence a partida. Aqui diferente da outra opção tem 3 rounds de overtime, os lados mudam também em todo round e todos os mapas estão disponíveis também. Falando de outros modos de jogo, o modo de apenas sniper foi removido da playlist arcade, e agora a roleta de sniper é todos contra todos e não mais em equipe. Agora as partidas de mata-mata em equipe no modo arcade podem ser assistidas pelo modo replay, que agora também recebeu os cards que tinham chego na Operação New Blood apenas pro modo espectador, e agora também estão funcionando aqui dentro do modo replay. No treinamento de mapas, agora você pode selecionar pra cair qualquer um dos mapas aleatoriamente, e Planície Esmeralda e o mapa torre foram adicionados na rotação de mapas. Inclusive falando de mapas, nessa temporada a gente não recebeu nada de mapa novo ou algum retrabalho em mapa. A única novidade confirmada por hora é que Covil vai entrar no lugar de Oregon na rotação do competitivo, que lembrando, a Liga Regional Brasileira pelo menos volta dia 3 de setembro. E por fim, temporada nova, preços novos. Agora na Operação Twin Shells, o preço da RAM cai pra 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6, o Green cai pra 15 mil ou 360 créditos R6, e a Osa pra 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6. Tudo isso já vai estar liberado no dia 10 de setembro no começo da temporada, mas também já estão confirmados mais balanceamentos pro meio da temporada, dois novos pacotes Elite e um evento sazonal, que pelo que dá pra ver na pasta de vídeos do TTS agora, vai ser mais uma vez o Doctor's Curse como comemoração de Halloween no mês de outubro. E rapaziada, que felicidade, sério. Não é a maior temporada que o jogo já recebeu, obviamente, mas receber uma temporada como essa, depois de 3 meses de New Blood, é muito bom, cara. Vamos torcer pra que a otimização esteja legal no Day One, pra gente conseguir ter uma experiência legal ali no comecinho da temporada, e também que a gente não pegue muitos cheaters, né? Fiquem ligados que tem uma enxurrada de vídeos a respeito dessa temporada pra sair nessa semana no canal, e também a gente vai testar essa nova temporada ao vivo no TTS. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu só tenho que te agradecer pela companhia. Um beijo grandão pros nossos membros lindos aqui do YouTube que apoiam imensamente a criação de novos vídeos aqui no canal. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho